A disposição de cada um tem que contagiar o outro, velho. O companheiro tem que sentir que o amigo está querendo e ele também vai entrar no bala, vai saber o que é isso, beleza? É um, dois, três, América! Unidos com a intenção de garantir mais três pontos no campeonato estadual e encostar nos líderes da competição, o América entrou em campo para enfrentar o Potiguar de Corrasnovos, querendo definir a partida e mostrar que a crise no clube foi embora. E logo no início do jogo, o Alvi Rubro mostrou suas forças. Após boa troca de passes na lateral, a bola sobrou para Adriano Magrão, que avançou, chutou forte, mas a bola passou ao lado do gol de Alexandre. Em outra boa oportunidade, Rogerinho chutou, mas a bola bateu na trave. Em resposta aos ataques, Rubro, o Potiguar tenta marcar o gol, mas para nas defesas de Rodolfo. E aos 30 minutos, o América abre o placar. Após cobrança de falta batida por Saulo, o Edson Rocha sobe mais que todo mundo e manda para o fundo das redes. Com a vantagem, o América busca fazer o segundo gol com o Elielton, que chuta forte de fora da área, mas Alexandre faz a defesa. No finalzinho do primeiro tempo, o América ainda tenta ampliar o placar. Rogerinho lança para Vaguinho, que chuta cruzado, mas a bola passa raspando a trave de Alexandre. No segundo tempo, o Potiguar buscou empatar o jogo em cobrança de falta. Geodásio bateu colocado e Rodolfo fez a defesa. Logo após, o América mostrou superioridade e ampliou o placar. Vaguinho recebeu o bom passe, avançou na área, driblou do zagueiro, tirou do goleiro e marcou o segundo gol do América. Com o gol, a equipe de Curras Novos tentou diminuir o prejuízo e começou a pressionar o América. Vendo que a equipe precisava de mais velocidade no ataque, Moura tirou o Vaguinho e colocou o Rony e Assis deu lugar ao garoto David. Mesmo assim, é o Potiguar quem marca. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Didi, que marcou para a equipe do Seridó. Com o gol, o Potiguar cresceu na partida e passou a buscar o empate. Querendo segurar o resultado, Moura tirou o Rogerinho e colocou o Berg. Mesmo assim, o Potiguar continuou pressionando o América. Querendo o final do jogo, o América ainda viu o árbitro Paulo Jorge Rodrigues Figueira dar 4 minutos de acréscimo. Com todo esse tempo, o Potiguar continuou pressionando o América, mas a equipe se defendeu bem e a partida terminou mesmo 2x1. Para o técnico Carlos Moura, a segunda vitória seguida no campeonato é muito boa para a equipe, mas algumas coisas ainda precisam ser ajustadas para o grande clássico de domingo. É, eu acho que o astral mudou, principalmente em termos de autoestima. Os jogadores estão entrando mais confiantes, eles sentiram muito a perda do primeiro turno e a desclassificação. E para levantar a moral do grupo, realmente tivemos que trabalhar bastante. E graças a Deus os resultados estão vindo. Apesar que nós temos que corrigir muita coisa ainda, estamos tendo uma caída de rendimento somente no segundo tempo. Nós fazemos um primeiro tempo muito bom, chegando no segundo cai. Então vamos corrigir isso aí e convocar o torcedor, né, para que compareça, cobre na hora que tiver que cobrar, como tem que cobrar, mas que nos apoie também. Para o zagueiro artilheiro Edson Rocha, as vitórias estão motivando o grupo. O clima está bom, a harmonia no time está bem também. Eu venho treinando para fazer gol, para defender ali também bem. E graças a Deus hoje a gente fez uma boa partida e saímos com uma vitória. E para o clássico, a expectativa é de um jogo bastante disputado, mas que precisa da presença do torcedor. É, o clássico é clássico, né, a gente vai procurar jogar de igual para igual. Vai ser no Frasqueirão, na casa deles. Eles têm a obrigação de ganhar, a gente vai para também fazer uma boa partida e sair com a vitória, né. Eu convoco aí toda a torcida do América para ir lá nos ajudar, para que a gente saia de lá vitorioso.